Mais Bendeza é Carro Bendeza e Carro Bendeza está aqui no Vila Nova na 15 de novembro porque eu estou no Quintino Automóveis. A loja do Quintino Automóveis está incrível para fechar o mês de novembro com ofertas fantásticas. Bom dia, Rosane. Bom dia, Fábio. Bom dia a você de casa. É isso aí. Preparamos três ofertas incríveis para você de casa e tem que vir aqui conferir aqui na Quintino Automóveis. Vem para o Quintino Automóveis porque aqui tem as melhores ofertas esperando por você. Olha só a primeira. Eu tenho para você aqui no Quintino Automóveis esta Chevrolet Spin LTZ. Esta é 1.8. É o carro para a família. Capacidade para sete lugares. Vem com MyLink. Também calçada de pneus por R$ 49.900. Apenas R$ 49.900. Agora olha só este Sandero Step Away. Este é 1.6. Ele é completão 2011 por R$ 27.900. Apenas R$ 27.900. Gostou? Manda mensagem agora. Agora, neste momento, para o WhatsApp que está na sua tela. Porque a equipe de vendas do Quintino Automóveis vai fazer para você o melhor negócio. Para fechar as ofertas, nós preparamos este Golf. É um Comfort Line 2011 por R$ 35.900. Apenas R$ 35.900. E além destas ofertas, tem muito mais no pátio da loja que está incrível no fechamento deste mês, Rosane. É isso aí, Fábio. Tem muita coisa boa. Você tem que vir para cá conferir. E detalhe, Fábio, mais uma coisa. Além de você vir e comprar o seu carro novo, está concorrendo o Vale Compras para gastar onde quiser, gente. Olha só que coisa boa. Vem para cá. Vem para o Quintino Automóveis. Porque aqui tem ofertas incríveis. Esperando por você. Vem para o Quintino Automóveis.